concordam, perdão, consideram, consideram que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está sofrendo uma perseguição na justiça. Então, segundo essa pesquisa, 53% dos brasileiros dizem que Jair Bolsonaro não está sendo perseguido. Outros 39% entendem que Bolsonaro está, sim, sendo perseguido e 7% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2 mil pessoas de todas as regiões do país, entre domingo e ontem, e a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre o grupo que acredita em uma perseguição, 53% são evangélicos. Na pesquisa, também há uma amostra de 72% de entrevistados que acreditam na tese da perseguição e são eleitores declarados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os números mostram ainda 47% da população considerando que Bolsonaro tem algum tipo de envolvimento com um possível plano de golpe de Estado depois da derrota da eleição de 2022. Discordam desta visão, cerca de 40% dos entrevistados e 13% não souberam ou não quiseram responder. Os entrevistados foram questionados sobre a decisão da justiça eleitoral em tornar Jair Bolsonaro inelegível. 51% afirmaram que o judiciário acertou e 40% dizem que a decisão foi um erro. Sobre a manifestação no último domingo, na Avenida Paulista, pouco mais da metade dos entrevistados, 53%, disseram que sabiam do evento e 47% declararam que não estavam sabendo. 50% da população diz que Bolsonaro saiu mais forte do ato público. Vamos lá, os dados estão aí, divulgados. AQUAEST é um instituto que erra pra caramba. É o instituto que diz que o Lula seria eleito no primeiro turno. Só você pegar o histórico aí do instituto. Tá bom? Aí cada um acredita no que quiser. Eu sempre digo aqui, Manu, pesquisa é que nem mercado. Tem lá pra cada narrativa, que é o termo da moda agora, né? Se você gostar mais desse instituto, você compra. Do outro, você compra. Agora, enfim, os dados estão divulgados aqui. Mas me chamou a atenção que a própria pesquisa tem dados contraditórios. Vamos lá. Se a maior parte da população, segundo o COAEST, não acredita em perseguição, ao mesmo tempo, 50% da população diz que ele saiu mais forte do ato. Então, metade da população, no mínimo, concorda que ele fez o ato porque é vítima de uma perseguição. Ele foi lá pra denunciar isso em tese. Então, os dados estão aí, mas são meio confusos. Mas estão à disposição aí pra quem quiser entender um pouco mais sobre os institutos de pesquisa. 4h42. Vamos em frente, aqui com o noticiário pra você, no nosso FIC Notícias Opinião, pra te contar agora que o Estado...